Fala meus amigos, aqui é o Alisson e hoje vou te trazendo mais uma videoaula para vocês para iniciar uma playlist nova que eu estou fazendo para o meu blog Mundo USB HD Bem gente, para começar eu vou tanto estar ensinando vocês agora como passar os jogos de PS2 para dentro de um pendrive ou de um HD externo e também tirar algumas dúvidas sobre quais os tipos de jogos que podem ser colocados direto para o pendrive e sobre os jogos em formato L que são divididos no USB útil Bem pessoal, para teste, vou selecionar aqui um GTA, o GTA 4, esse GTA aqui ele é hackeado Tem um modo Mundo que você, se não me engano você aperta R2, setinha para cima, aí aparece uma lista de código Tudo ali para você escolher, arma, carro, fazer suas gangues e assim por diante E o outro aqui é o Guitarreiro 1 Bem gente, para isso eu vou estar utilizando aqui um pendrive Mas esses procedimentos que eu vou mostrar para vocês tanto vale para o pendrive como para um HD externo Bem gente, eu vou conectar aqui meu pendrive Como vocês podem ver o pendrive está aqui, está vazio Recomendo a vocês que dê uma formatada no dispositivo que vocês conectarem Formatando O sistema tem que ser FAT32 A maioria de vocês já sabe disso Bem pessoal, como vocês podem estar vendo aqui, não tem nada nesse pendrive Se você for com esse pendrive direto lá para o APL Automaticamente o APL vai criar umas pastas Eu vou fazer isso agora e vou voltar para vocês verem Bem pessoal, já acabei de voltar aqui com o pendrive com esse PT lá no PS2 Mostra para vocês aqui a parte que o APL cria automaticamente Viram só Cria essas pastas aqui Aqui vai ficar as fotos, aqui vai ficar os jogos de PS2 em CD CFG, informação dos jogos Código Aqui as ISO Abaixo de 4GB Tema e os memórias cardirituais Bem pessoal, agora eu vou voltar aqui para a minha pastinha de downloads Quando a gente vai começar A trabalhar com os jogos aqui Sim pessoal, uma coisa que eu esqueci de falar no começo desse vídeo Eu baixei, baixei não gente Eu quero que vocês baixem esses jogos Aqui no meu blog Mundo USB HD Pessoal, eu criei esse blog há alguns dias atrás Tanto para mim ter um lugar Para me baixar meus arquivos Quando eu não estiver aqui em casa É o que eu costumo muito Estar viajando Aí eu não tenho um lugar onde Ter acesso aos meus arquivos Aí eu fiz esse blog já justamente para isso Para quando eu for viajar Ter um lugar já sim certo para mim Pegar meu material Tanto jogos Como Emuladores Essas coisas Bem pessoal, então é muito simples Caso vocês queiram algum conteúdo para o OPL Só clicar aqui na página Quiserem ver a lista de jogos Você vai vir aqui Lista de jogos Tutoriais Como eu falei no início do vídeo Esse vai ser O primeiro vídeo da lista do Mundo USB HD Vai ser exclusivo É só o tutorial Vai ser exclusivo Tudo para esse blog E aqui o grupo gente Agora aqui é a antágnita A grande cereja do bolo Eu quero que vocês participem desse grupo Porque qualquer alteração Que eu for fazer nesse blog Atualizar Postar Sempre o primeiro A ser postado Vai ser tanto aqui no blog Como no grupo E depois por último Na fanpage Como vocês podem ver Está bem aqui Então Que eu peço de vocês Participem Do meu grupo Porque qualquer coisa Que eu for atualizar Nesse blog Eu vou estar Informando lá Para vocês Do mesmo jeito Se você tiver precisando De algum arquivo para o OPL Como vocês podem ver Tem todos os arquivos necessários Para você estar instalando Aí no Mario Kart De vocês Aí vocês ficam mais à vontade Para estar analisando Isso de ponta a ponta Voltando aqui Na parte De downloads Eu selecionei Dois jogos Como eu falei Que foi o GTA 4 E o Guitarreiro 1 Eu vou descompactar Os dois Bem pessoal Terminamos aqui De descompactar Os dois jogos Então Aqui a gente pode apagar Então no caso Vou apagar aqui Pronto Estou aqui com o meu GTA E meu Guitarreiro Bem pessoal Peço que vocês vejam Uma coisa aqui agora Estou vendo aqui GTA 4,25 GB Guitarreiro 2,14 Bem pessoal Como vocês já sabem A maioria já sabe Jogos acima de 4 GB Não vai dar para colocar A ISO inteira Dentro de um HD Externo Ou pendrive Como vocês estão vendo aqui O Guitarreiro Ele tem 2,14 Então aqui vai dar para a gente Colocar dentro do nosso pendrive Lá na pastinha DVD Então Para não perder muito tempo Vamos recortar aqui Recortar E vou aqui E vou para o meu pendrive Dentro da pasta DVD E colo ele aqui Só esperar terminar agora Para o processo de transferência Ser concluído E vou falar mais uma coisinha Para vocês Bem pessoal Nosso joguinho aqui Já foi transferido Para a nossa pasta DVD No nosso pendrive Então o que é que eu quero Falar para vocês agora Se a gente já colocou O nosso primeiro jogo Eu estou usando pendrive Aqui de 8GB Ainda eu tenho 5GB Aqui Para colocar o GTA Tranquilo Mas bem A gente colocou O nosso primeiro jogo O que é que eu peço De vocês agora Que vocês tenham um programa Para desfragmentar Dispositivo USB Eu estou usando aqui No meu PC O Disque Defrag Mas pode ser qualquer outro Da preferência de vocês Eu vou executar ele aqui Ele selecionou aqui O nosso I2 HD E o notebook Mas eu vou desmarcar E vou selecionar aqui O nosso unidade USB Agora eu vou clicar aqui Em analisar Virou só Como vocês puderam ver Está tudo bem Organizadozinho aqui Como vocês podem estar vendo aqui Isso pessoal Acontece sempre Quando você formata O pendrive Quando você formata E vai colocando O primeiro jogo Depois o segundo Ele Nem vocês precisam Ter um programa Para desfragmentar Esse pendrive Automático Ele já vai Deixar tudo organizado Agora Se você For estar tirando o jogo E colocando outro no lugar Aí é uma coisa Que eu vou estar Deixando bem claro Para vocês Daqui para frente Então Como a gente analisou Aqui nosso pendrive Ele está tudo ok Como vocês podem ver Então Eu não vou fechar Esse programa não Vou deixar ele aberto E vamos passar agora O nosso GTA Uma dica Que eu vou passar Para vocês Quando vocês Baixarem alguns jogos Ou no meu blog Ou em outro lugar E ele for Acima de 4 GB Eu recomendo Você deixar Dentro da pasta USB útil Porque quando você Executar o programinha A primeira pasta De imediato Que ele já reconhece É a própria pasta Do USB útil Então você Não vai ter Digamos assim Aquele trabalhinho De procurar Onde está O determinado jogo De vocês Depois selecionar E transferir Para o pendrive Deixando dentro Da pastinha USB útil Como vocês podem ver Aqui Vai ser muito mais fácil O USB útil Que eu estou usando aqui É a versão mais nova Que saiu Mas Pode ser até Antiga Que vocês estejam Usando aí No PC de vocês Caso estejam Também tem lá No meu blog Essas versões Tanto a mais velha Como a mais novinha Agora A 2.2 Bem Vou executar Aqui o USB útil Clica aqui Em continuar Vamos aqui em arquivo Criar jogo Desde ISO Viram só Que eu falei Para vocês Quando vocês Clicam ali Em criar jogo Desde ISO A primeira pastinha Que ele abre É a primeira pastinha Do USB útil Então Eu não vou nem Chegar aqui E procurar No meu HD Ele já Identificou aqui O joguinho Então eu só seleciono E aqui É o destino Uma coisa Que eu quero falar Para vocês também É memorizar a letra Do dispositivo De vocês Vejam só aqui Meu HD onde está O instalado A letra final dele É C Meu HD onde eu deixo Meus arquivos É letra D Não Desculpa gente O meu pendrivezinho Aqui Está reconhecido Como letra D Onde eu guardo Meus arquivos É na letrinha E Meus arquivos Finalzinho aqui Da letrinha E Bem Então Se a gente já sabe Que o nosso pendrive A letra D É D No de vocês aí Podem ser diferentes Mas vocês Localizam aí Isso é bem É bem simples Então Eu vou selecionar Aqui D Pronto gente Tem uma paradinha Aqui que eu vou Falar para vocês Tem jogos Que requer Vocês Patear Tem outros jogos Que não precisam Fazer isso Eu estou fazendo Esse teste Agora Mas vamos ver Aqui se precisa Ou não Patear esse jogo As vezes Quando você Tenta patear Dá um Errozinho Na maioria Das vezes Você tem que Transferir Esse jogo Sem patear Eu vou Deixar selecionando Aqui Só para ver Se vai acontecer Algum tipo De erro Deixar aqui Em automático Mesmo Nosso destino Já está selecionado Vamos aqui Em criar Bem Tem uma opção Aqui para patear Então A gente vai patear Pronto Agora sim O processo De transferência Para o nosso Pendrive Já está sendo Iniciada Como vocês Sabem Esse jogo GTA É uma Modificação Do GTA Original Então GTA Ele tem uns 4 Não falei Para você Tem um 4GB Deixa eu Verificar Aqui Novamente 4,25 Então Essa aí É lógico Que essa ISO Aqui inteira Ela não Ia Dar para Ser Transferida Para o nosso Pendrive A gente Tem que Fazer Esse processo Com USB Útil Agora É só Esperar A transferência Ser Concluída E depois Eu vou Estar falando Mais algumas Coisinhas Para vocês Bem Meus Amigos O jogo Aqui Já foi Transferido Agora A gente Vai clicar Aqui Em encerrar Pronto Beleza Nosso Primeiro Jogo Já foi Transferido Como vocês Podem Ver Aqui Estado Bem Tipo DVD Tamanho Região Que é O executável Da ISO Isso aqui Eu vou fechar Caso precise A gente executar Novamente Eu vou Mostrar Para vocês Isso aqui É uma coisa Que eu vou Falar Para vocês Daqui a pouco Primeiro Vamos dar Uma olhada No nosso Pendrive Bem Nós Fiquemos Agora Com 1GB E 3 Nosso Joguinho Está Aqui Teve Um Inscrito Do grupo OpenPS2 Loader Que Estava Com Dificuldade De Passar Esse Jogo Para o Pendrive Cara Fiquei Até Meio Assim Porque Pô Nós Estamos Em 2016 Né Bem Pertinho Para 2017 Se Fosse No Começo 2011 2012 Eu Não Dizia Nada Mas Fazer O Que Assim Mesmo Mas Continuando Como Vocês Podem Ver Aqui Esse É O Nosso Joguinho GTA Esses Arquivos Aqui Lembra Que Eu Falei Para Vocês Que Joga Acima De 4GB Não Dá Para Passar ISO Inteiro Para Dentro Nosso Pendrive Então É Isso Para Passar Para Pendrive A gente Tem Usar USB Ult E Vai Fazer Esses Arquivos Aqui Tudo Com Predaços De 1GB Os Últimos Pedacinhos Que Fica Pequeninho Também 261MB Bem Aqui Está O Nosso Guitarreiro Menos De 3GB Então Pode Colocar Na Nossa Partinha DVD Pronto Agora Eu Vou Falar Para Vocês Outra Coisa Vamos Agora Analisar Novamente O Nosso Pendrive Ver Se Precisa Desfragmentar Ou Não Viram Só Perfeito E Não Isso Porque A Gente Formatou Ele E Colocou Jogo Por Jogo Isso É Que Eu Recomendo Para Vocês Agora Digamos Vocês Tem Um Pendrive De Vocês Ou HD Já Com Jogos Digamos Que Está Cheio Aí Você Quer Tirar Tipo Uns Três Jogos Para Colocar Um Guitarreiro Colocar Um Black Colocar Um GTA E Vocês Vão Colocar Ele No Pendrive Tira Três Jogos Para Colocar Um Ou Dois Gente Tem Que Desfragmentar Se Não Der Certo Vocês Têm Que Remover Todo Conteúdo Que Tem No Pendrive De Vocês Ou Em HD Não HD Nem Tanto Gente Eu Falo Essa Imagem No Pendrive Porque Vejam Só Aqui Eu Tenho 8 Gigas Aqui Praticamente Já Está Cheio O Que Couber Aqui É Só Um Joguinho Que Rubley Race Máximo Essas Coisas Aí Digamos Eu Quero Tirar GTA GTA Ou Guitarreiro E Quero Colocar Outro Jogo Que Tem Um Tamanho De 4 Gigas Por Exemplo Aqui Aí No Caso Eu Vou Tirar Aqui Meu GTA Para Colocar Um Resident 4 Nesse Pendrive Que Está Praticamente Cheio Quando Eu For Tirar O GTA E Colocar Um Novo Jogo Vai Ficar Desse Jeito Aqui Que Nem Vocês Podem Ver Se For Num HD Externo De 500 Gigas 1 Tera Aí Vocês Tem Que Desfragmentar Isso Aí Tranquilo Agora Se 32 Aí Gente Eu Recomendo A Vocês Se For 32 A VALO A Pena Desfragmentar Dependendo Do Espaço Que Tenha Sobrando A VALO A Pena Mas Dependendo Aqui Da Quantidade De Arquivo Vermelho Que Estão Vendo Aqui As Vezes Acontece De Tais Trecho Aqui Todo Vermelho Aí Não Dá Para Desfragmentar Você Tem Que Tirar Todo Conteúdo Que A Tá Fazendo Aqui Como Vocês Viram Eu Coloquei Primeiro Guitarreiro Não Precisou Fazer Nada Coloquei Depois O GTA Não Precisou Fazer Nada E Assim Sucessivamente Sem Problema Nenhum Espero Que Vocês Tenham Aprendido Essa Parte Aqui É Um Negócio Meio Complexo Mas Com Tempo Vocês Aprendem Bem O Próximo Passo Agora Que Vocês Não Sei Se É O Caso De Alguém Que Esteja Vendo Esse Vídeo Mas Caso Vocês Tenham Estejam Usando Alguma Versão Abaixo Do OPL 9.2 Se Não Me Engano Vocês Vão Ter Que Colocar O Executável Antes Do Nome Do Jogo Mas Eu Acho Que Pouca Gente Deve Estar Usando OPL 8 Porque Já Saiu Tanta Versão Nova Do OPL Que Mas Tem Gente Que Prefere Por Caso Do Emulador De Super Nintendo Que Tanto A ISO Como O Zelf Roda Perfeito Nele Mas Caso Você Esteja Usando A Versão 8 Do OPL Então É Simples Clica Duas Vezes Como Vocês Podem Ver O Meu Tá Reconhecido Aqui Pelo Ultra ISO Isso Caso Você Esteja Usando Uma Versão Abaixo Do 9.4 Aí Vocês Copiam Aqui O Executável E Cola Antes Do Nome Aqui Do Jogo De Vocês Bem Então Agora Vou Teixar Este Jogo Na Minha TV Eu Vou Deixar Uma Telazinha Pequenininha Aqui Do Lado Do Monitor Para Vocês Ficar Acompanhando Todo O Processo Acompanhando 상 3 2 2 3 4 4 Vamos lá. Pronto pessoal, como vocês puderam ver aí no videozinho que eu mostrei aqui do ladozinho É isso É só vocês fazerem esse procedimento para colocar os jogos Se for abaixo de 4GB Até 3.98GB Por aí Abaixo disso vocês podem colocar a ISO inteira Dentro Do pendrive de vocês Na pastinha DVD Igual o Tag Guitar Hero aqui Se for mais de 4GB Que no nosso caso aqui foi o GTA Então vocês deixam dentro Da pastinha USB para ficar fácil Para vocês Localizar digamos assim E mais uma coisa Se vocês estiverem usando pendrive de 8GB E sempre que vocês verem que tem pouco espaço para colocar jogos Para colocar jogos novos Eu recomendo a vocês Se for mexer com comparações Se eu fosse mexer no pendrive desse novamente Para colocar jogos Eu ia ter que formatar ele E colocar os jogos tudo de novo Os jogos que eu queria Tipo Eu não quero mais GTA Então eu ia formatar ele Ia colocar novamente o Guitar Hero Ia colocar o outro jogo Que eu estava querendo Nunca façam isso Porque senão vocês vão fazer Dois serviços No caso Vocês vão tirar o jogo Que já está E vão colocar outro no lugar Mas Vai dar um arquivo Que eu não mostrei para vocês Aqui Para precisar de Desfragmentar E as vezes o pendrive Não tem nem espaço Para fazer isso Aí Então no caso Vai dar erro novamente Aí vocês sempre Formatam o pendrive de vocês E colocam em ordem Um por um Cada jogo Até encher a memória dele Bem pessoal Por isso aí É o que eu tinha Para ensinar para vocês Os próximos vídeos Agora que eu vou fazer Vai ser sobre as capinhas Dos jogos Aí eu vou falar um pouco Sobre o OPL Manager E sobre Photoshop Porque por mais que você Baixe as capinhas Automaticamente Que isso que eu vou mostrar Para vocês No próximo vídeo Tem jogos Que não dá Para você baixar A capinha Pelo OPL Manager Que ele vai pegar Ele vai selecionar As capinhas Pelo executável Oficial da ISO Aí vocês sabem Que tem jogo É Hackeado Que o Executável É outro Não é o certinho Da ISO Aí nesse caso É Photoshop Vamos ver Tamanho De IBG Capa de disco A capazinha do jogo Isso tudo No próximo vídeo A gente vai falar Bem meus amigos Espero que vocês Tenham gostado Aí do tutorial Como eu falei Esse vídeo Vai ser Para a playlist Do blog Mundo USB HD Então é isso Não esquece Deixar aquele like Para me ver Se vocês gostaram No nome do vídeo E a gente se vê No próximo tutorial Forte abraço A todos Valeu E aí Obrigado.